Ami, tá Gertschot. Láganos turta de acordo com um cos. Nó situação na corção porta-meu. Bovida também porta-meu. Passou um milho corção, tá possível. Escúchanos turja mar e já uebs de 8h para 9h de anoche. E turja sabra de 10h para 11h de meinta na Rádio Más do 29.7 FM. Vou pôr meu programa aqui vivo online via de mfk.cb. Escúchame e nos permite compartilhar com o meu corção, tá possível. E, povo de Corsão, feliz anoche. A ue, de um programa, outro fora do outro. De com outro, sobra de um visitante inesperado, a ue, dentro do nosso estúdio. E a intenção está para nos elaborar também e para Kiko. Puebla de Corsão, há um milho corção, tá possível. Um dan que um dia mais para permitirnos renta de nosso casa. Mano, a nossa sede, turja mar e já uebs de 8h para 9h de anoche. E também já uebs de 8h para 9h de anoche. E aí, vamos lá, que a sabra de 10h de meinta para 11h de meinta. Um artista, um artista, um artista que, segundo a minha mãe meinta, estava da Tuvala de Bixita, na rádio, mas tem um outro horário. Pero com a ue, tem um... Tem atividade, tem outro fora do outro, tomando lugar. E a maneira que está influenciado, é artista que há, que é, o qual não se chama, Arapazis de Lendberghoek, tem uma sala de exposição, que há um personagem aparte, um personagem outro. É artista, Mürica, Mürica Cabrera. Então, sua exposição está Mirá For de Outro Bista. Mirá For de Outro Bista. Para uma maneira que está influenciado o personagem aqui, tem um artista que eu vou conheci para nós, que é Maurício. Ashley Maurício. Então, aparentemente, Mürica, sem Ashley, não está na sua exposição. Oh, sim. Não, para o Meku Bayega, tem seis, na Bisa. Ok, ok. Então, Ashley, a influência positivamente, Mürica. Então, a gente, não sabe, é, carcinando aqui, com a Mirá For de Outro Bista, dois carcinando, para me pedir, não apreciar com nós. Então, Ashley, nossa bisinha. Segura, segura. Nossa bisinha, é sala de exposição. Então, é, great, nossa cumprana, bonita também, por certo. Sim, sim, nossa cumprana, quadro cava. Primeiro. Deus, boa porte na Mürica, um muito maior, de apenas 31 anos de idade, com o seu maior, e todos os romanos, acompanhando, Ashley, Abo, com bom trabalho, com o meu trabalho, todo dia. Não obstante, com nós, de política, assim, a bruxa, nossa, beija, cozinhar, tantos coisas, nossa cambia, assinar tanto o governo, assinar tanto o primeiro ministro, você anda, basicamente, você tem coisas, você anda de um mundo, aparte. Então, eu estou contente de ver, conosco, não estou influenciando, você, só me querendo, pode morrer, se você tem menos medidas, você não vai comprar mais quadros, mas você anda de um mundo. Sim, correto. O que vai fazer com o meu Ricardo? O que vai influenciar, qual é a dama aqui, tem sua primeira exposição, de maneira, bom, você sabe, se você tem uma nota, é de lá, tem uma primeira opinião. Correto, o meu Ricardo é um jovem, com condição autista, e, quatro anos passados, ela veio, perto de mim, com um desejo, um desejo, ela mira Arte Paturo, um programa que nós temos na televisão, é Tempo E, e ela, ela quer impressionar, com a cultura e possibilidade, com a existência em um mundo de arte, e não estava, tinha nenhum saber, com a pintura, mas, ela tinha um drive, ela tinha um ganho, ela estava aqui. Sim, ela tinha um hobby, ganho, ela estava aqui. E ela veio, ela disse a mim, e que eu ensinou a pintura, esse caminho. Quatro anos passados, ela veio, e, matou-mele, como um alumno mais, dentro do grupo, e, segundo tempo, vai, o hobby de alumno, na CAIFO. Segundo tempo, você vai, e a alumno mais, a CAIFO, mas, eu acho que, eu acho que, ela veio, a noite, e, a noite, religiosamente, de maneira, que, você vai, uma coisa, que, tem um compromisso, com ele, e, não, a stop. Então, quando eu vejo o drive, eu vejo também o gana, eu tenho habilidade de se fazer um curso, mas não se torna para fazer um curso e se torna para fazer um curso de 10 anos mais de 1,5 anos. Então, eu vejo também um gana para me fazer isso. Um dia eu vejo que eu não vou fazer isso mais. Então, eu vejo que a situação financeira não permite. Então, uma vez ele me deu um obstáculo para virar a minha exposição. Então, um ano passado, uma primeira vez ele me disse que me deu um obstáculo para virar a minha exposição. Então, uma vez ele me deu um obstáculo para virar a minha exposição para virar a minha exposição. Então, uma vez ele me deu um obstáculo para virar a minha vida. Eu estou muito feliz com a minha vida. Então, uma vez ele me deu um obstáculo para virar a minha exposição para virar a minha exposição. Tremendo. Através do movimento futuro. A Belpa, você sabe que vem de 21 reformas tomando lugar. Seguro, seguro. E ele me deu um obstáculo para virar a minha exposição para virar, a minha exposição para virar a minha exposição. Eu quero dizer que o governo tem um obstáculo para virar 25% de entrada. Quando a gente cobra para virar a minha exposição. com o ano de 2015 e 2016 o ano de Duna-Bac a trope de acabamento de ano, presupuesto Jardim Palem, Alex Osaria Henry Davila, enfim, toda a coalição está a apresentar um paquete de medidas e seita, mas vai estar em inglês explicação no nosso povo mas algo a dizer agora tem a rapaz que está em sala de exposição de sede de MFK aqui na sala no coração de Corxão começamos a falar Maurícia e Ashley Binkuné dentro do estúdio então faz parte do programa na Rádio Más onde é a Rádio Más escuta na Corxão, é o número um absoluto, para nos compartilhar o que está acontecendo agora aqui com Ashley está sendo humilde que não quer admitir que tem Miúrica Cabrera na Ovarcão de Caia tem uma exposição que a gente abandona a Rádio Más e a sala e acaba a Rádio Más está segura cinco Ronti ou Rádio cinco de seu quadro um de nós está de nós da Fundação Jardim é a primeira pintura que ela traz para explicar a Rádio Más que pintura é 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 palo até palo tem de ver com o MFK você está assim é MFK a nasce é 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 Vira triplo. Então, eu sou o meu rica, de caminho da Mauá que vai lá, e vai para cima. Vamos ver essa vista. Sim, vai para cima. Que meu povo é programa, o meu show está possível, a cambio de vida, de vida, eu estou trabalhando na circunstância onde está sucedendo agora aqui nessa linha. Então, eu te invito a você, se você vai para cima da rua agora aqui? Vem tirando um vídeo. Vem lá em Bercoach? Sim. É sala, basta, é um bom bom visitar, a exposição acaba de abrir, e vai durar 25 dias. Sim, correto. Nós confirmamos, Ashley Maurício, sua arte e sua primeira exposição, ela tem arte, ela tem técnica, ela tem coragem, ela tem confiança. Eu vou dar aqui na Ashley Maurício, e de mes, e em outro, a pessoa chega na minha única maneira, em mesa vista, a senhora Miriam Monasterio, e o Juan. Juan, que te adoram de galeria, e também tu é outro, não te ajudando. Uma pareja estupenda, uma pareja humilde também, que está fazendo um tremendo trabalho, está educando a nossa juventude e a nossa gente aqui na Corsau, no momento na aqui, está dando todo o conhecimento, e a gente na aqui. E eu quero que está importante para nós ilustrar com uma pareja, uma família, está vindo já, está vindo estabelecendo a Corsau, então, está vindo aportar. E estes anos passados, né? Sim, e está vindo, dindo o conhecimento para nós, para fazer ajuda, contribuir no desenvolvimento da nossa comunidade. Engrandecendo a arte. Engrandecendo a arte, mais importante mesmo. É ótimo, então, eu quero a Ashley, eu te avisava, porque eu não conheço como isso, que é tudo sobre, o que eu digo, ah, mas Duna, a minha única, eu digo comigo, não, mas eu te atendia para a papia agora, te explica, e quatro anos de dedicação, então, eu acho que a maior, eu estou ouvindo, que está permitiéndonos de renda dentro da sua casa, da sua casa, da sua casa, da sua cuna de trabalho no momento na aqui. Acerca a Ashley. Segura, segura. Definitivamente, tem um programa que eu tenho muito, que até tem um percance especial, no caso de que tem autismo, é tão autista, então, tem, então, ela desenvolveu o que a Ashley abandona ela. Eu não me imaginava, Gerard, que eu me acosei o Sushi Miss de Havanoche. Sim, 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 não. Ela acosei o Sushi Miss de Havanoche, ela prepara completamente a Havanoche para uma noite especial para a sua vida. Que, mendi, tem, já, nós te miramos a gente, não tem condições especiales, mas, é quantidade de determinação que não tem dentro da sua vida, é exemplo lá que nós, Mestre Tuma, porque nós estamos trabalhando com a nossa normal, nós estamos trabalhando com a nossa, nós temos a sua habilidade, mas é tipo de maneira de pensar, é maneira de actuar, que a gente, a jovem aqui, está mostrando a nós, como nós Mestre Tumas, Mestre Tumas, você quer, é exemplo lá que nós Mestre Tuma, para nós, para nós, para nós, para nós, para nós. Claro, porque a Angela nada não falta, Miórica. Não. Ou está mostrando a nós, que nada não falta. Não falta nada, não. É bom, é por ti, super cáncer, mas na final do dia, é a mesma coisa que cada um de nós. a esta porta Mió. Pouco mais. É a exposição, amigamente, tem quadros, mas também tem arte, riba, glass. Sim, agora que Miriam está ensinando, pinta, riba, glass. Correto. Agora que ela vai over, ela passa over para o curso de Miriam, agora que ela acaba com pintura, na riba tela, cerca a mim, agora que vai um curso novo, cerca a Miriam, para pintar, riba, glass. Sim, mas ela é a buta, tem arte, riba, glass, acaba de Miriam, de exposição. Correto. Eu não, nada não é impossível, tem vida aqui, para tudo que você sabe, tem uma solução, tem uma, mas você sabe o quê? Sim. Você sabe o anelar, você sabe o outro lado, você sabe o outro lado vivo, que não obstante de qualquer percance, que eu vou portar, eu tenho vontade de que algo, quanto a gente quer dizer, e a Miriam mostrava também, então, eu tenho a Miriam Cabrera, nessa linha, em Berger, eu não estou avisando agora, você pode ir para cá, escutando o programa, mas compreendê-lo, e a noite, você vai ter, te, te lát, não está avisando, eu não sei, eu não sei, eu não estou avisando agora, 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 mas eu quero dedicar todo tempo, no qual, que está sucedendo, nem momento, na aqui dessa linha, eu tenho uma exposição, um sitio novo, Arrapazes, com a senhora Miriam Monasterios, e Juan Monasterios, que está dando uma oportunidade, para jovens, até o caso, em Miriam, um muito júdico show, muito especial, que está demonstrando, que é super fácil para você, isso é ok, isso é bom. Mas eu não estou avisando agora, eu não estou avisando agora, mas eu estou avisando agora, quanto mais você tem que fazer, eu estou avisando agora, quanto mais jovens, com o amor, com o amor, com o uso da habilidade, com o criativo, mas eu tenho uma possibilidade, para buscar um elemento, onde eu estou avisando, finding your element, então, finding your element, significa, buscar passar, que eu vou por assim, e ejercer esse, para botar exitoso da vida, então, essa é a teoria, que eu uso, para eu por ajuda, e hobby, então, não está demonstrando, que não tem ganas, mas, não tem possibilidade, é possibilidade, não tem limita, mas, o que você passa, Ashley, então, não está somente, é pior, da arte, comparada com outros, gostam, dentro do deporte, mesma coisa, nós não temos um programa, para nos reconhecer, não é da trempão, ou, seguindo, Xureani Martina, ok, então, até na hora, nos reconhecer, nós não escrevemos um programa, que eu tenho o sucesso de, agora, para reconhecer, é Xureani Martina, agora, para reconhecer, é maior, e eu tenho que pagar roupa, e sempre, e eu não, nós não temos relação, com a universidade, que o porto está, está dando, sobre ele, é o desenvolvimento de atletismo, e também, é o que, é o que, é o que, eu tenho que seguir, assim, com o estúdio, sobre, give up, o estúdio, para o deporte, então, não logra, ter deporte, porto, outro não logra, então, porque assim, a ensinança, tampouco, não tem, não tem, não tem, não tem, é uma combinação, então, eu vou, bem, como está, essa combinação, e dor de, Jean-Julian Royer, se nós reconhecemos, onde não, se você encontrar, você tem que se desenvolver, a fó, não a corchoa, é o talento, de maneira, Dibodurã, é o que, 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 se você está na Broadway, se você está na rua, na pantalla, é um stand-up comedian, completo, é o que, 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 Miriam, de arte, se eu me aviso, é o que eu, sobre, transcurso de Ayanan, então, sorry, Amito, é a palavra, é a palavra, solução, reforma, se não tem instabilidade, em governação, não, Ashley nunca, eu não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso, como, o primeiro ministro, me convite, o ministro, de, honor, deporte e cultura, então, que não está, paga, atenção, nossa, nossa, pay attention, pay attention, na, é o qual, que eu tenho, tomar lugar, que eu tenho, tomar lugar, nós tenho, skib, é programa, nós tenho, duna, um, a desroia, Ashley, Maurícia, seu lugar, bom lugar, qual lugar está, é centro, próprio arte, que nós temos, nós temos 20 anos, então, nós temos 10 anos, de projeto, então, na final de dia, nunca, tem um lugar, de como, por que eu tenho, sete ministros, de cultura, de cinco anos? Pero, você aqui, te passa, Gerard, de um, coisa assim, aqui, que me diz, se não está, não está, a mim, a pensar, é, não está bom, é, então, esse sistema, aí, este, cambia, ou, a mim, a mim, cunê, ou, um, outro, está bem, sim, não, ela, pense, ela, que nos, cambia, para um outro, é, então, se, um, tem três, luna, tem uma ideia, então, um, outro, tem uma razão, tem uma razão, tem uma razão, tem uma razão, está bom, para sobrar, dentre as uma, você quer, é, coisa bom, que ela, botar, papel, ela, logra, implementar, não, não, é, ela, implementação, mas, agora, tem uma razão, que você, tem uma razão, de implementação, até, está, donando, sua fruta, não, você quer, algo, bem, depois, vai, vai, cambiar, me, me, contribuir, você, botar, um, mais, para melhorar, mas, bem, gente, com a perda, que é poder, você tem, um, 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 então, pensei, nós, temos, experiências 60 anos, a largo, o governo, não, bem, o governo, a parte, da nossa cultura, também, é, ah, o governo cai, yeah, o governo, volta e cai, quase, Martin, quase, Martin, o governo, cai, o governo, bem, o governo, cai, Sarah, Scott Williams, em 4 anos, é, primeiro 4 anos, foi dia, a país, Martin, nasce, seu gabinete, abira, gabinete 3, Sarah, Scott Williams, 3, de 3 anos, seu gabinete, cai, 3 via, tu, Valor, tem essa aqui, da primeira ministra, tu, de 3 ocasiões, de coalesce, um coorto formato, pero gabinete, Westcott Williams, cai, 3 via, incrível, mas, esse sistema, não está funcionando, então, não dute, Ashton, que a tensão, que o tempo chega, se acabou, nunca, não está, chega, é a tensão, que o tempo chega, na qual, cultura, tem que unificar, de uma forma, ordenada, disciplinar, camina mais, Ashton, quanto Miurik, vai produzir, desde o último, dia 5 anos? Uau, agora, o maior, de uma pareja, de um bisame, que não, se unam, um, a seguir, de um desenho gráfico, está na Holanda, outro, a Bini Korsou, está seguindo, um outro, está seguindo, com sua arte, que tu vai, tem, durante, dia 5 anos? de 30 anos, 30 anos a regular, não, eu tinha 15 anos, eu tinha 15 anos, 60 anos, não eu tinha 15 anos, mas eu tinha 15 anos, eu tinha 19 anos, eu tinha 30 anos, e tinha 15 anos, não tuve, eu tinha 15 anos, muito agradecido, eu estou agradecido, eu estou agradecido, quando tu vai, não está assim, não é pessoal, o que acontece é que, Eu já quero que mais ou menos 600 pessoas que vão passar que você esteja exitosa de sua vida. De uma maneira boa? Sim, mas seguro que mil e pouco vai passar de mim. Ok, então você tem uma aula? Você tem uma aula de aula? Sim, agora eu estou na escola eu tenho 10 anos na escola eu tenho 2 anos na prisão eu tenho um curso eu tenho 22 anos na escola em geral e o que eu estou fazendo é mostrar que é importante para que os jovens usam todas as duas partes de Celebre o que acontece é que nós acostumamos a fazer tanto para que nós façamos o uso de Evanderlinks e Celebre só que é parte cognitiva e parte de balança, criativa e habilidade está dormindo para que nós façamos uma coisa consciente ou uma coisa inconsciente mas... Diz, você está dormindo? Você sabe uma maneira como eu olhar para você como você busca um elemento não? Você quer dizer que não, a parte direita está full activa então você está fazendo coisas que você gosta mais Então, as coisas que você gosta mais você está exercendo full-blão significa que vou desenvolver a parte direita de você levar Então, tem... é importante para você então... tem... Minutava dessa é o gormição pow, assim, Ashley Maurícia Aparecemente isso é e, e, é, mas staff para poder com uma logra com cada alumno com o tempo de lá. Quanto a Ashley Maurícia tem? Na Corsau tem roupa emigrar para a Holanda por motivo de falta de interesse para ajudar. Não foi estabelecido mesmo na Europa. Tem um artista enorme, um artista de Corsau na Austrália que tem uma fama enorme mas não é bem que banda mesmo. Tem um outro também na Suíça. Tem um outro na Suíça um grande amigo de mim, ele na Suíça mas ele tem êxito atrás de êxito, atrás de êxito e ele avisa a mim que é uma maneira que a gente trata a mim que não trata a mim como um rei. Eu não tenho a engana e a gente vai falar mais. E o que é para mim é isso, não é? Mas é isso que eu tenho o meu coração para pegar aquilo. Mas você sabe, eu tenho que limitar os roupas. Eu tenho que olhar para a casa assim tanto que eu tenho que olhar para a casa, a droga base, ou outra coisa em vez de portar a dedicar. Mas eu tenho um exemplo. Lee Marvin Bonifácio, você conhece? Sim, sim. Lee Marvin é um atleta especializado em 400 metros. Sim, correto. Dois semanas passaram a passar o historial da sua vida. Sim. Mas eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para mim, então eu tenho que olhar para mim. Você quer um homem que está titulado, já estava dois via campeão europeu, arriba a 400 metros, tem que struggle para defender a bandeira do seu país, de lo qual está assim bom, para sobrar, e tem que ir para pedir, mendigar, para chegar no campeonato, cada dia, impossível. Não pode, não está bom. Então, eu tenho que compreender, eu tenho que repetir, quando eu tenho que ir para a arte, eu tenho que saber, pior. Então, dentro do deporte, com o que é mais visível, beisebol, softball, atletismo, coisas que eu tenho que dizer, não tem tempo da marca, score Ribeconi. Não, é coisa, não está reglada, a maneira de reglá-la. Eu quero falar, não está atrás de um país aqui, não está sequico, não está mira, culpa do deporte, não está tomando um ticket. But it's not enough. Não, não está suficiente, pero, ao menos, maneira para te avisar, tem atenção, mas para arte, não tem atenção. Não, você tem que avisar, é tão pio, eu tenho que compreender amigo, tipo, artista na Suíça, e eu sou na Austrália, para que eu não tenho que ir, não tem direção. Então, na Holanda, nós temos 120 registrados, 120 artistas. Quem é que era, eu tenho que registrar? Se tem, 10 Ashley com BD Salú, em vez de mil, nós só temos 10 mil, ou aqui? Segur, segur. Como você está na buta, é parte do cérebro, e segura, é meta, é parte de reac, funciona, funciona. Mas tem mais, é artista mesmo. Então, nós temos um país, que está mudando, com constantemente, ideia de novo, costa diferente. Mas, para a gente, tem água, muralla de lenço, muralla de reac, é muralla de para trás, 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 e na, com pintura, com pintura, de quatro anos, vai ser um bom trabalho. Vai ser um bom trabalho. Ok, ok, Então, é feito, que há, nós mandamos um papinho, no Juan Monasterios, e Miriam Monasterios, que abri, den, salinha, lenda do jovem, um, sala de exibição, que há muitas mulheres de 31 anos, Mirica Cabrera, que mais, de expôr sua arte. É um privilégio, e não somente, é um privilégio, que está passando de um struggle, para manter a galeria abri, é um visitamento de galeria, de arte, é um coisa mais limitada, para a nossa comunidade, então nós temos que começar a propagar, e mostrar a gente, não é importante, mas ainda há dois dias, para ir ali, junto com a minha casa, com a minha família, assim, então, bem, bem, visitar uma exposição de arte, então, é um coisa mais bonito mesmo, amanhã, quando a noite, tem uma chance, para passar um rato, para visitar a galeria, então, é um coisa mais bonito mesmo, para ver a arte, para ver a composição, para ver a gente, não é muito tempo, sem ver, botar um treat, gratis, bom, nossa tape é opening, não sei, é um brindis, um brindis, tem um ambiente, tem um ambiente, verdade, tem uma sala de exposição, antes, saque da minha contribuição, Maurício, é hora de, é hora com a minha própria papia, de, tudo é mal notícia, não, quando a gente está na caminda, para a comunidade, com a sua, eu, eu, Deus, avisar, me, liga nos dedicar, Arapazes, na, Miurica, Miurica Cabrera, na, Ashley Maurícia, na arte, é, 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 por, inyectar, com um sentido, positivo, nós, desarrollo, de nós, muito, não, todo dia, é, impagável, mas, nós, 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 temos disciplinas, nós, nós, Ashley, guapos, aqui, vou, outro ano, para o país, aqui, vai, aqui, aqui, tu, tu, Randy, Andrelton, Andrew, Hensley, tur, 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 a mí, que cada um, tem uma especialidade, skibi, que tipo de programa, forte, na momento, que nós, foi, que, tem um, um swing, ribe, bala aí, tem um coisa, é muito homem, é especial. Guarda, Kiko está e costa, nós conhecemos assim. Mas, como governo, atletismo, baseball, softball, não tem acordo com a universidade da região. Mais importante. Dois, agora nós reconhecemos Ashley Maurícia de aqui 30 anos. Agora, já acaba Ashley, tanto logro, e está aguentando todos os alunos, ela produzi, assina tanto Ashley Maurícia. Ashley abou a documentar com o nosso reconhecer e Ashley Maurícia tem classe na Clayton School. Correto. Cui acaba nosso vetendo. Então, nós temos disciplina para nós desenvolver arte. Então, tem exposição reconhecer do nosso próprio país para nós dar um bom altar. para nós donar boa posição. Mesmo que na Suíça, na Austrália, é artista, tem seu lugar, quem nos conheceu? Nós conheceu. Eu conheci o Jean Grigori, uau, você sabe o Jean grande amiga de mim, sim. Eu conheci Ashley Maurícia, sim. seu nome, o nome, tem marca. Eu conheci o Jean que você pensa em metal, você pensa em arte, transmitir, com o povo, com o povo, com o povo. Felipe Zanolino. Zanolino. Também agora, agora, eu conheci o Dickey, eu também. Zanolino, sim, eu também. Agora, eu conheci o Nena Sánchez, e outra amiga, que tem que se transforma com o Dickey, com o escuro. Sim, é mesmo. Sim, tá, sempre. Trem um eban de outro. Sim, gente grande, não gordo. Sim, então é verdade. Mão, Monique, sua casa. Muito bem, eu não me lembro. Muito bem, muito bem. Anyway, nós trahamos um mural de arte, no tempo de gabinete, quando um turista vai fora do parque, e você tem uma muralha de Johnny Vrutal, e você diz, e aí, você diz, não? Não, agora vai, você tem um artista, não, onde tem uma pintura famosa, pintada. Pai Adriana. Pai Adriana também. E a pintura é o primeiro ministro? John Nachtigal. Nachtigal é Gaita. Nachtigal? Sim, você tem uma pintura? Sim, não é uma pintura, mas um outro, mas na Nachtigal sim. Sim, Nachtigal, com a pintura é boa. Correto. Criolho, Mano, maneira meseta. Bom hoop. Pai Adriana. Pai Adriana, que é uma pintura, você é primeiro ministro, pessoa, onde trabalha com uma laga, a cidade, documentar, fora do câmbio de estatuto, você, pessoa, que funge como primeiro ministro, você tem uma pintura, retratar, desde o Pai Adriana. Sim, para nós, tem uma posição, bem forte, como é de Bobinho, mas é importante, e é um custo histórico, para o seu quarto bom, é artista, para registrar a história, não? É, a gente está se gostando, vai ter que dizer, como a Malaga pinta talente, minuto primeiro ministro, é a gente. Despeis, como vai na stop de pintura, que é um cobo, porque o Guac e pintar, não, não pinte. Não, pinte ainda, pinte ainda, é tudo bem, sim. Já, Guac, você, que acontece? Boa, te apontas, você tem um rencor, natureza, bem depois, díme? Já, hum, não, 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 mentei. Me está sentindo, mas, sorry para o meu país, que nós temos, cada cambio, Betrian, Hodge, Ashes, a Wocky Botin, White, mas, é, é, não está normal. Não, 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 eu tenho, eu tenho um ministro presidente, eu, eu tenho quatro anos, para eu por, para eu chegar, não, é, eu tenho a escolha, sim, eu tenho a escolha, eu tenho o dever moral, e está assim, não, para cada decisão, eu tenho a escolha, é comunidade, mas, eu tenho a escolha, eu, eu tenho a escolha, se eu não vou a escolha, é outra coisa. That's for me, democracy, that's it. Uó, talvez, eu vou viver, nós temos, nós temos, nossa culpa, tem mais de problema, porque o artista, sempre expressa na minha full maneira na não está track na não está hala para trás na não está vice-versa na maneira então, o bebê é artista que representa o país é artista que registra a história como eu imaginava que trabalha com papi assim, trabalha com aqui cinco anos antes então, a gente, a gente a gente, a gente, a gente trabalha com quem Andrei Andrei Sorry Andrei tinha pintura segundo o restaurante na Porta Blanca é espetada é espetada a pintura de Andrei Andrei também tem mural na delante de Megapir também tem sua pintura e o que acontece com a geração não combina e a espécie de roupa e a anha não está só quem estava a Maria Liberia Peters não está só quem estava a Miguel Purié não está só para sombrar e artista registrar a realidade mas se um artista pinta um casco que está de uma esquina de Andrei andrei aqui sem anha e Andrei está completamente um outro edifício mas a pintura mostra com o tempo que tem um tempo com o tempo que estava então e custa tudo o valor que foi do siglo XIII bem-arriba não amira com o importante para registrar então o artista não está assim agora que tem câmera fotográfica câmera não está filmando documentar mas o artista não perde o valor não perde o valor nunca dois reais e passar ela assim mas aqui tem uma coisa mais importante você compre um auto em uma tienda você pede quanto é auto você paga 50 mil para auto você toma Yabe você pede 30% você pede de garage e auto não pode vender mesmo a Amicia cumpre um coisa com manhã só o eixo é trabalho maçã nem momento que você quer fazer galeria é momento e isso o valor é subir pensei nosso invitado é amigo que acaba de manda com Andrei assim que nosso amigo de Joel quem te escuta não te escuta não te escuta não te escuta não te escuta tu rende sai nem momento aqui se você não tem nada se você não pensa de nada duche passe boa noite tem um coisa mais duche mais a great mais para nos fazer me te invitado chega lendo 39 de studio 99 a MFK sucede tem uma exposição nem momento na aqui de um muito autista de apenas 31 anos que a demonstrar a me segur a impactar que não falte nada nada é até mais seu sentido e seu título é dois mais que são aminopor 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 pintando um ronchi um par de strep para mostrar a manca pia aminopor no qual está sendo aminopor 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 Eu gosto muito. Eu gosto muito. Eu gosto política. Mas eu não gosto política. Mas não é uma maneira que eu não sei. Não é uma regla que eu não posso fazer. Por três mudanças? É muito mudanças. Por que eu tenho a mente e o poder de cada pessoa. Outro ano, Ashley, eu tenho o direito de voto. Eu tenho a reforma mais poder. Nunca mais de história. Porque a política está em manejo. Agora eu vou em manejo. Eu tenho um mal político. Eu tenho um mal político. Conscientemente, consequentemente eu vou governar. Eu vou manejar. Correto. Pior ainda, o sistema está permitido. Eu vou rechazar a eleição. ele chega no poder. Não é possível. Eu não me lembro de nenhum outro país. Não, na América está quem está governando. Não é possível. Não é possível. Não é possível. de um país que está respeitando a democracia e a expressão e a maioria. Tem um perdedor e um ganador. É ganador para governar. Ok. É poder. Eu também não vou. Power to the people. Eu também não vou poder para. Uno. Eu vou escolher o primeiro ministro a base de voto popular. Não vou poder para o parlamentar. Para não. O que é o primeiro ministro? É injusto. Eu me convidava. Ah, Algen? Vota. Eu vou votar para mim. Estou em um plano. Estou em um ideia. É um governo. É assim que eu vou governar. Como é assim, vai? Não. Algen está pensando. Agora, 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 agora A gente está querendo Dizendo que a gente está bem com Ashley O que passava com a gente? A gente não tem a dor A gente não quer se governar Não está agora a sua decisão Deu-se Não está agora para compláter A gente do país, tampouco Mas vem com a gente A democracia está, um bom político está Agora sabe de escuta E sabe de rase O que na final de dia é a maioria That's it Então é um amplo O tema não é duro Não, o tema não é forte Matrimônio de mesmo sexo Ai, wow, ok Vota a clapa? Boa a clapa Vota a clapa, dois Hende homens de lado E eu de quatro anos Um beijo Então é um outro Um net de lado E eu Eu quero com a clapa E nunca deve viver Ah, ok, bom Agora é outro tema Legalização de marihuana Bom, é quase Seito um tema Que eu vou por Que a gente É uma pessoa Tinha teoria Tinha estudos Eu não portarei a teoria Eu tenho uma decisão De governação Que decisão Eu vou ter Ah, não Eu vou Gerard até Ela conta algo De um barrio Mas agora eu tenho Que vai governar Ela escreve Ashley e vai adelante Agora chega Um momento de tomar Posição Ashley vai ter Outra decisão O Gerard A manda a visa Que você aceita A suposição Não por Agora você vai governar O país Então você tem Governação Então você aceita O que você está fazendo Não importa a sina Que você está apresentando Então depois você desiste Ou você está trácter Se você é líder político Que você está Sorry Não, então Não tem um lugar Então não tem um lugar Não, líder É um líder Que está para diante E está para atrás E tudo o que é assim Então um dia Dia tem um paquico de câmbio Mas Ashley Vamos ver se tem argumento Mas a mandela Estava até onde É um exemplo Grande Caminho que ela mostra Que até agora Ela queda castigada Para uma injustiça Então ela vem E back Quando ela se atende Mas o que acontece Ela reconciliou Sim, nós vamos Entrar juntos Nós um país Brincamos com o outro Agora que mais Agora que é o país Número um Então um líder Sempre está É o país Como é Promecos Não está É o interesse De nenhum grupo De nenhum gente De seu mês Mas você vai Com o Taha Então Mandela está De milhões De habitantes Não está De 150 mil Em um lugar De 440 Km² Que é um espaço Físico Mais limitado Que está fácil Para manejar Então Olha Com o Taha É um desastre Que não tem De um mistério De um desastre Se você vira Nos infraestrutura Nos maneira De trabalho Nos maneira De forma Onde É na escola Tudo É fácil Para resolver Tudo É um problema Aqui Mas É um pouco Complicado Você está aqui Com a presença De um mundo Aqui Su colega Entre outros Américas Hoje A sala Para criticar Para explicar Que tem Estudio Tem book Tem o West Tem a Turca Tem a Sky Tem Turekost Gretel Quando não Sabiam É bom Se não tem um pacote Não tem um Muder Pacote Tem um pacote Tem um pacote Tem um pacote A primeira Tem que Muder Pacote Engels Néelands Spans Frans Geschiedenis Adres Pagote A primeira Muder Pagote A primeira A primeira Pagote A segunda 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 Ingeniero de me vira. Bom, eu tenho um trabalho, eu tenho arte, eu tenho deporte, eu tenho outra parte que eu tenho muito para desenvolver. Eu tenho uma nova classe, eu tenho uma reforma, eu tenho um cambio, um cambio total do nosso sistema de ensino. Então, eu me considero, eu tenho uma vez que eu fiz, e eu fiz, e eu também me fiz, eu falo, nós, 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 a cleaners, a clean. Mateus, o vinto interpensa, deste jeito, a nossa mente, o ar, o ar wrist, o information que eu estou, para todos os farmac sujetos, as pessoas que eu tenho que decidir, eu posso�ar, o time que eu estou, eu acho que eu abro as mãos, eu quero dizer, um modelo, uma estrutura, de ensino, para os próximos 30 ou 40 anos, nós viremos novamente, enderemos novamente, vou agregar o que eu quero sempre com cada década mas eu tenho uma base é uma base que nós temos nos anos 60 70, 70 muitos não gostam de fazer milho também eu preparo que isso não gostam de sair para viver é parte aí então eu vou até considerar uma coisa com a nota holandês não sei se é isso é o inglês é o idioma mais grande no mundo com a boa fronteira não está ilimitada está ilimitada correto mas agora que a universidade está na Holanda o que a escola está cambiando de holandês vai indo inglês você tem computador não está no inglês você tem bucho não está no inglês você tem que reparar que a universidade está no turco vai indo na inglês na Holanda somebody did a job e bucho está no inglês the job is done for half of the world na corso nós estamos pretendendo você tem que trabalhar de novo não eu tenho uma coisa a mitad a mitad a hora eu tenho uma coisa aqui eu tenho que arraba mas o inglês é o idioma difícil é mais difícil é mais difícil é mais difícil que o inglês você diz que é difícil para mim porque eu tenho que estudar minha high school na América então eu tenho que estudar minha universidade na Venezuela porque o inglês é o idioma mais complicado para mim porque o turco está roubando para a direita porque o turco está de frente e de trás ok agora eu explico um bom exemplo mas o exemplo é a maioria do país aqui o holandês está difícil mais que difícil então aqui nós estamos no nosso próprio pavimento no nosso próprio pavimento no nosso país o holandês então para dizer é o holandês difícil nós vamos dizer o o o o o o o incrível no turco como eu tenho que pensar na colômbia eu tenho que pensar no papimento eu tenho que pensar no holandês na colômbia é o holandês difícil mas o oeste também é difícil ou está no holandês ok na colômbia é muito etanace então está nace na Bogotá si ou está nace na Cali whatever pero idioma matemática ou escândalo no espanhol espanhol pero que está papo na casa espanhol ok bom vamos back me está fal me está me está sorry hopi a logra me está me logra si me está defender mi mes no holandês me amá fracassado em estúdio me está me está me está me está me está un dropout me está defender mi mes de holandês mas ok ok pero nós estamos pretendo que tem um reino holandês que tem 16 mil holandês na Holanda então tem 250 mil habitantes tem ex antias na Holandês então é 16 mil e que é 250 que 16.5 mil com o holandês o holandês está idioma não pense 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 me está imponiendo nada me está dando las no holandês dos cinco atender portar a conheciência no inglês nós temos estrutura Ashley então arte temos seu lugar até eu agora pre atenção é o qual que nós podemos fazer então nós temos um país que não temos academia de tem seu lugar no sentido que a minha dia eu vou ir escola tem minha batalha é senhora Bucout minha batalha eu vou falar de básico ou secundário sabe você tem torre na de clá secundário sim mas tem um problema na base é é é é elementário então se é bom na base agora que temos a situação que é hobby na escola secundário sem nada arriba nul então eu começo mostre importante é lás nang eita para nang por tín é qualificacion nang necessário para nang por sig cuscol então nang ta é ecossi manir um trauma pa nang pasou nang não é arte nunca então o maestro que tín que é é cossi é cossi é um konfrontasión deslike bo sim nang gustavo então cinco programamos medas entre outro então para nosso programa tem que vir certa regla que Fordy porta Fordy cleuter escola fei cleuter bota de um spel under vez bota duna é mocha até na Suiza e tem outro máis tambe un parte máis na Europa Fordy e promet seis anos de mocha e mocha nota nada nada de formación cognitivo e ta mocha deporte arte tu recostan que lagele desoroyar su habilidade anto despues de seis anos e mocha vai comisa assim assim é anto e mocha nang e ho pide nang nang tur aporta na eme estrutura nang arquitectónico de país nang aporta na eme infraestructura nang de país nang aporta na eme tecnologia de país pa sombra nang ta haina tur e tools nang necessário para nampor haci uso din habilidade da na creia Eriksan den tempo di celular non ta ting marca con nota bat arriba Eriksan di una Eriksan da Suiza correcto Kemen johan pesunan consintonizalat aue un miocorxau ta posibul da otro E programa arranha un reforma un cambio un cambio completamente positivo senhor Ashley Mauricia cota un artista no desconocí pa pueblo de corxau un de su pupilo nan miurica cabreira aue ti un exposi xon de lenda aue tin arapazis cota un galeria di senyor juan monasterios e miriam monasterios cope próximo diecincu dianan tin miurica cabreira su obra nan expone ante Ashley tabatate aurate e mitabate invita pa evento aque anto nosa cruz aca e un ora aue di amaf k nosto dunele na arte ashley ta si miur anto na e historia pa nosto comprender que den ultimo 30 ane di trabou ashley logra michi ku apenas mil lo kera si mas pero nos paiz nota permitivo de estrutura nan antikua que nosto vivano den ge un goberanxion ku no sabe di duna e atenxion necesario pa nos por a platz ash mauricia den kada un skol basico lego mai skol segundario kada un skol basico un humber of un moe profissional dota cu arte cota 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 creier of bota reconocer of element nan e bota bin diskubrinan corrento segun ashley ta explica nostur ti ne pas o cota simplemente un parte di nos cerebro de caso que parte reax parte cognitivo non é parte cognitivo sino é parte creativo nos tinko activa si tanto cu nos dedicar demasiado tempo na parte cognitivo é parte lens em vez de dedicar tempo na parte creativa ento é creatividade de lo qual non é da de mat 27 aña ela sabe de asi cu miurica cu tin su percance cu eto mucha special autista to awe e tin un segun minab de tur scel rei bainao cao bainao mi te kere sobra e pre santa bom mas e bom mes e pre santa bom si super mega exposición pero belleza de lo cual ela sabe de buta nota a mi sa fenomenal si ashley maurizia si nos por a cobra dos mil 500 rin para cada hombre sus gel rei simplemente pasó ashley acaba tu marca correcto cabrera cabrera gel rei ah esta tan un pre de principiante vaca flaco vaca flaco pero matemático esta va creciendo so de dos exposición so de tres exposición sonan vos os gel rei nabai subiendo de valor e imaginaba que ahora puchas un pintura anto bota un hende bota un pareja young bota cabbe comisa un vida bota tin un yu dos tres yu anto bota imaginaba que un dia yo que vira grande anto tengo bai estudio anto yo a vira grande el acaba a yo dele el hay un bota un nieto anto nieto ki el crece bota mira anto oor yu anto ki tinko bai estudia un universidad pa un cos interesante importante que logra subila bota kubopoponi e quadro a kribo un veiling anto veiling a kipo produzi es suma necesario pa yu kihanya su estudio nan cinko bota kukum paga nyun fianza pa yu kibai studia un universidad un quadro un pintura por yudabu kubrigasto nan de estudio de un yeto un quadro un pintura por yudabu cruza fronteira bopo rasi entrecambio nan co otro paiz nan un quadro por drenta den un museo internacional kambinda kuh hende bopo maginabu un museo louvre tabini 25 mil visitante turdia den louvre kada un di nan te paga 15 euro pa drenta gered bodim maginabu e entrada di euro kutabini diariamente den un museo pa motivo di dis wak pintura anto bon di mag di saca potret bo pa saca potret sin flash pero bon di saca potret con flash den un museo kambendi bodim maginabu kana bichita el lugar anto 25 millennia 30 den museo un rato den un dia anto kiko aceitar de divisas pa e pa is ei kane francia diariamente riba su arte si me dava de idea non bai wak monalisa até bo s bombom no grande ora bota papi nata papi monalisa bota kere dusk el rei mas grande impressionante pero no pareu ok anto bonot marty llega ti un cordon rondó dj passou flash di telefón flash imaginabem flash si potan az daion luz si luz e você está dentro de lugar escuro assim na florida é senhal de acender para nos papai ashley é simpósio que está tomando lugar exposição que está tomando lugar a brua nos reima com nossa queda sim anunciar dois mensajes mais importantes uno com dia 13 de dezembro o world tem 3 auto 3 auto escuta 3 auto escucha escucha que está ganado por 10 21 ou 22 ou el mfk aliega en un fórmula fácil y no complica fascina pueblo de corso por participar de gana pc 3 de 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 próximo 3 raima m3 de año 2016 1 2 3 fácil 1 jala pia den arranca bolota 2 pagamos 6 florín 3 dia 3 de 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 reclamamos raima m3 1 2 3 fácil 3 auto solamente 6 florín 3 de 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 próximo 6 florín chance de ganar 3 auto así es 3 autos sonan 3 de 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 award invirtiendo apenas 6 florín abo popira ganado de 1 de 3 autos aquí que men en un lot de 3 chance e aquí es el primer lustro de mfk no está complicado 1 2 3 4 7 autos sonan 9 de april no está en 2 27 de agosto 2 3 7 autos 10 11 12 familias no está contento ahora simplemente formula de mas simple breach nacional breach nacional de corso 1 3 de 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 1 si bahera é premio 1 pero 2 premios de briach que match bolot que tem de nos e se que m gana e haima m3 2 es blanco es un karate 1 es 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 2 si era michi era meme ainda tiene un 8 más no 3 2 3 premios de briach nacional sal gana e haima m3 número 3 antes se está movimento futuro corso como está si fae così como está si mo fae que inverti 6 florín 2 florín para auto e 9 famílias ganador acaba nos trabaje de 10 e de 12 famílias que mañana 48 hora de m4 abril sonan lotan da riba mesa corra bon ave de last dia para reservar sonan es non reservar number con no bin buscan lotan sorry manera nos avisaba na telefón dia 5 de novembro da deadline mañana 6 de novembro tour lot da liber para rende por comienzo de un dezembro excepcional acabando año 2005 e acabo con auto de año 2016 con auto novo zero kilómetro haima m3 de star motor es aquí de nos fundación herritschot auspiciador de mfk e de 3 fundraising de año que é último de año que no é último de mfk é último pa é año aqui pasó otro año no sé si con os que ma ashley minuit na baila ganó se de promé spot o kiko te otro de dos boto tín boto tín boto tín dos tán a ue nos tín un quán tén manan manera que cumpri cem e cinco año stop gilmar pek pisa su tabuela carlito bruno de banda bol sonan feliz feliz cumpleaños happy birthday happy birthday cem e cinco año tu vala tabuela de gilmar pek pisa con abu tan nos nos conocimentos con awe tan celebrando sus cem e cinco año wow un pa bien imensamente pa mener ando me sa sigur que amel tín up gane y gane banan an to ora bom bai punt ranan kong nante y gane dat tín bose kong bum drum biba feliz biba happy bai felicitat la gabu surpassa tu recosen tu recosen me tín smile chonan mi dna baila gano sabe un mi o ta possible de un otro forma ashley mi rica a to can os cura son aborate o mucha mujer con apenas 31 año con su percance con notas robeli dita e rende e que está anto abita demonstranos que é bota autista pero arte e gana e voluntad a surpassar turcos e que dios den su banda para sobra me tengo remarcar que ela duna dan kina dios na primer lugar e después sigue para su tata con su familia Ashley Juan Monasterios y Miriam Monasterios con abit en galería en próximo 15 dia en Pueblo de Corsau Lemberg 39 transformada en un caia de arte caminda popo hace acto y presencia y un pupilo en mas que es Ashley Mauricio está en disposición de comunidad aquí está launch su carrera profesional y nosotros donamos en nombre de Pueblo de Corsau con Misako Awe hope gente está escuchando el programa aquí con Awe Ashley Awe nos donamos en nombre de Nantur nos donamos un dánki keep up the good job tanto no duda de un país reformar es atención con Abo 5 años es atención con enseñanza cultura y deporte 5 años también su lugar alto de bandera de el líder escogedor de pueblo lo sabe de una oída en lo cual vos te escucha limar ventana no lo pasa de lo cual te pasa tú eres deportista en béisbolero yo no lo no en recta final en pola que dice mi es fan de santa rosa angels de sponsor de vandis de pinta de baita el próximo campeón de softball femenino entonces nos llama un si man tambe un weekend de éxito que comienza a panan de santa rosa angels como no pongo la gajasabra bote pero me huyga Ashley si bo gusta a mi nunca mi vido un hende moe tir un bala sin duro mas duro mied miedo para no bombo para bati o el bombo mied 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 apreciamos xa erato coba duna nos mied mi rica lo apreciamos xa y exposer que hay y de verdad no me no te guarda para la siguiente oportunidad que nos hay no estoy no estoy pueblo de corso dán que permiti nos renta dentro su casa un dia más un mill corso está posible pero me sterbini un reforma un reforma con oggi m cosa m 브 m m E aí